Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal E hoje eu trouxe um conteúdo que vocês me pedem muito lá no Instagram Inclusive se você não conhece meu Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo Enfim Esse vídeo é um vídeo que todo mundo que me segue no Instagram pede muito pra me gravar Então hoje eu resolvi trazer pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou modelo fotográfica E eu tenho, pode se dizer, uma experiência com fotos Primeiro de tudo, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal E não esquece de deixar o gostei, tá bom? Eu separei algumas dicas que eu acho que vai ajudar bastante quem não tem experiência com foto São dicas simples, mas que faz toda a diferença na hora da foto Parece besteira, mas uma dica muito importante é limpar a câmera Sério gente, pode parecer besteira, mas qualquer sujeirinha na lente já pode estragar a foto Já pode perder a qualidade dessa foto E quanto mais limpa a foto, mais profissional Às vezes com a própria oleosidade do rosto de encostar o celular A nossa câmera, ela faz uma camadinha assim de óleo, de sujeira, aquele suor Então a primeira dica é você limpar a câmera E uma segunda dica que é muito importante também Que eu acho que dá toda a diferença na foto É você centralizar O que acontece? Quando você tira uma foto e você deixa um espaço muito grande em cima da cabeça Ou muito maior de um lado, ou do outro, ou embaixo, enfim A foto não fica profissional, ela não tem aquele aspecto de foto Meu Deus, que foto profissional Eu gosto de tirar foto no tamanho quadrado Então eu sempre fico no meio bonitinho Porque na hora de postar no Instagram fica perfeito Não sei se nos outros celulares tem a opção, mas no iPhone ele tem o modo quadrado Que você já tira a foto no tamanho quadrado certinho do Instagram Eu adoro aquele modo Fica perfeito no feed E na hora de você postar não precisa cortar nada Porque ela já tá do tamanho perfeito Então eu adoro o modo quadrado Facilita muito pra quem gosta de organizar o feed Aquela estética no Instagram Eu já organizei antigamente Hoje eu não tenho mais essa paciência Mas pra quem gosta, a opção modo quadrado é maravilhosa Uma terceira dica que eu dou pra vocês Eu prefiro tirar fotos com a câmera posterior Ela tem mais qualidade A câmera de trás vai captar muito melhor A foto fica mais profissional Tem mais qualidade Fica mais bonita E uma quarta dica é não usar zoom Quando você usa o zoom na foto Quando você puxa o zoom pra tirar a foto A foto perde qualidade Então é muito melhor você tirar a foto ou mais de perto Ou cortar ela depois de ter tirado Então nada de zoom E uma quinta dica que pra mim Eu considero a mais importante de todas É utilizar a luz do dia Não se tira fotos no escuro Não se tira foto em sombra Eu adoro tirar fotos no sol Eu acredito que as fotos no sol viram muito melhores Dá um destaque muito maior Então uma dica legal é você se programar Pra tirar foto nos melhores horários do sol Eu gosto muito de tirar foto lá pras 4, 5 da tarde Onde o sol não tá muito forte E tem aquele efeito assim de pôr do sol E pra mim essa é a dica mais importante Eu não tiro foto no escuro Onde não tem a luminosidade Por exemplo aqui onde eu tô gravando Tô gravando com outra janela Então eu consigo ter essa luminosidade natural do dia Sem lâmpada Eu vou colocar aqui uma diferença de uma foto com a luz do sol E uma foto na sombra Pra vocês verem a diferença E a nossa sexta dica É você ter conhecimento dos seus melhores ângulos Falando sobre ângulo Isso não é mito Nós temos os nossos melhores ângulos Eu por exemplo Meu melhor ângulo É o meu lado esquerdo do rosto Eu quase não tiro foto do lado direito Até porque eu tenho algumas pintinhas aqui Parece até mito Mas é verdade gente Nós temos os melhores ângulos Ângulos em que favorecem E óbvio que a gente também tem ângulos que desfavorecem E pra você conhecer o seu melhor ângulo Não tem outra solução Além de você tirar fotos Quanto mais você tirar Mais você vai se conhecer Mais você vai comparar Se é de cima Se é de baixo Se é do lado Se é do outro Mas o ângulo é isso gente É uma questão de você conhecer De você tentar Tira foto de um lado Depois tira do outro Ver qual ângulo fica melhor E por aí vai E a sétima dica é você procurar fundos legais Pra suas fotos Normalmente fotos profissionais A gente nem liga muito pro fundo Porque desfoca Mas as fotos do nosso celular As fotos que nós tiramos Nós precisamos sim De um fundo legal De um fundo diferente Eu evito ficar tirando foto Numa parede de uma cor só Eu procuro sempre um fundo diferente Assim Onde tem mais objetos Onde chama mais atenção E outra dica legal é o grafite Não sei na sua cidade Mas na minha tem alguns muros Onde tem alguns grafites bem legais Quanto mais você brincar com o fundo Melhor Paisagens Fundos diferentes Pinturas Tudo que tiver detalhes Eu acho que vai ficar legal Então quando você coloca Um fundo diferente na foto Ela pega outra perspectiva E eu fico sempre atenta Eu não posso ver um fundo legal Que eu já tô indo lá tirar foto E a oitava dica É mais uma questão de capricho Que é você se programar Pra tirar uma foto Normalmente quando a gente tira foto Pelo celular Em algum lugar É uma coisa espontânea Mas uma dica que eu dou pra você É você se programar Arrumar o cabelo Fazer uma maquiagenzinha leve Colocar uma roupa legal E uma nona dica Eu acho que faz muita diferença também É você evitar repetir poses Eu me espelho muito Nas blogueiras no Instagram E sempre que eu vejo assim Uma pose legal Eu vou lá e tiro um print E em outra ocasião Quando eu quero tirar alguma foto Eu vou lá na minha galeria Procura, procura, procura Acho a pose e faço igual É sério gente Então uma dica legal É você evitar de repetir poses E outra dica legal também É você sair dando print Nas fotos das meninas do Instagram No meu celular mesmo Se você abrir minha galeria E você vai achar a foto De todas as blogueiras desse Brasil As vezes na hora A gente fica nervoso Principalmente se for outra pessoa Que tá tirando a foto Por isso Dê uma pose legal Tira o print Guarda Que uma hora você vai precisar E minha décima dica É você evitar tirar foto no espelho Eu acredito que a foto no espelho Ela fica muito simples Se você não tiver alguém Pra tá tirando as suas fotos Eu indico pra você Aprender a usar aquela opção do timer Aquela contagem regressiva Você coloca 10 segundos Você posiciona o celular em algum lugar Coloca o timer Vai lá, faz a pose E tira a foto E a décima primeira dica É você evitar cortar partes do corpo na foto Eu sei que tem muita gente Que não gosta de mostrar a testa na foto De mostrar o pé Mas se você tem a foto de profissional Você não pode cortar a testa Ou o pé Ou o braço A foto fica estranha Fica numa proporção estranha Eu te aconselho A você procurar o seu melhor ângulo Mas não cortar da foto Porque fica estranho E a nossa décima segunda dica É você evitar de deixar sombras no rosto Eu comentei sobre a luz No comecinho do vídeo Foi uma das dicas também Outra coisa interessante É que às vezes Mesmo com a luz A gente fica com sombra No nariz Da parte da sobrancelha Então é interessante Você procurar um ângulo Onde não faça sombra E a minha décima terceira dica Pra você É você aprender A usar aplicativos De edição de foto Gente, hoje existe Tantos aplicativos De edição de foto Pra celular E sim Eu vou gravar um vídeo Ensinando vocês a editarem as fotos Eu vou lançar aqui no canal Eu espero que vocês façam O proveito das dicas São realmente as dicas Que eu uso Pras minhas fotos Eu quando tiro uma foto Eu já olho a primeira foto Pra me reconhecer Onde eu tenho que melhorar O que eu tenho que melhorar Naquela foto O que que tá estranho O que que tá legal E eu repito ter que olhar Então é uma questão de você insistir mesmo Espero que vocês tenham gostado das dicas Se você ainda não conhece o meu Instagram Vou deixar meu user aqui Então segue lá E se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o gostei E se inscrever também Que vai me ajudar bastante Então é isso meus amores Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau